Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente que bonito, as águas do São Francisco descendo aqui no nosso sertão, cortando aqui o sertão de Pernambuco. Olha aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Olha onde a gente está, a gente está aqui, pelos sítios aqui da cidade de Salgueiro de Pernambuco. E esse cenário aqui é bonito, viu? Olha como é bonito ali, ó. Casinha ali na beira do riacho. Água bem limpinha. Hoje vai ser ligada as bombas, hein? Hoje vai ser ligada as bombas da transposição. Um abraço, gente!